Mas sabe o que acontece? No Brasil, a nossa regra é a liberdade. Então, tem alguns casos que a pessoa vai ficar presa. Se eu sou uma pessoa pobre, não tenho dinheiro, vou pela defensoria pública, onde o defensor não dá conta, onde ele não vai no STJ, não vai no STF, que quando vai, a chance de soltar é maior. Mas eu sou rico, eu tenho os melhores advogados do país, eu vou subir e vai ser solto. Porque a regra no Brasil é ser preso só depois da condenação. Só que para branco, rico, privilegiado, isso acontece. Mas para os meus clientes, eles eram presos até a sentença. Muitas vezes eram soltos. Porque ou não tinha prova, ou não foi a pessoa que fez. Só que aí, como é que você vai devolver para essa pessoa três anos? Três anos de vida não te devolve. Nem se pagar. Aí a pessoa entra na organização, ah, meu amor, você está no Brasil. As pessoas acham que, por exemplo, auxílio e reclusão. São pouquíssimas pessoas que ganham, tem uma lista de requisito para você conseguir, só que o pessoal acha que está preso, tem auxílio e reclusão. Não. O que é isso? É um valor que você ganha se você tinha carteira assinada, na época que você foi preso, ganhava até 1.200 reais, sabe? Você tem que preencher uns requisitos. Mas a família que ganha isso? É. E aí a gente estava falando sobre isso aí. Ah, mas por que não investiga o cara que rola, o político que desvia dinheiro? Porque, para mim, isso é um homicídio gigantesco, né? Que você mata um monte de gente, por exemplo, na saúde. Vou te fazer uma outra pergunta. Quem vai investigar o político? A polícia. Está tudo ali. Quem investe na polícia? O Estado. Vamos comer a sair. Então, o próprio Estado, ele não quer uma polícia civil bem estruturada. Porque ela vai investigar, ela vai descobrir, ela vai descobrir quem? Ele. Ela não quer uma polícia federal top, tipo, americana. Não, porque ela vai chegar em mim. Então, deixa a polícia civil do Espírito Santo. Infelizmente, ela já melhorou. Felizmente, ela já melhorou. Mas eu trabalhava numa delegacia totalmente sucoteada. O que tinha de resto era para lá. Investigador antigo, falta de equipamento. Então, eles tinham que fazer ali milagre acontecer para descobrir os crimes, sabe? Porque tinha que investir pesado na polícia. Polícia civil, polícia federal. Mas eu não vou investir, porque eu não quero que chegue até mim. E é isso. É, tipo, uma matemática ali simples, né? Uma equação bem fácil. Ó, deixa eu falar de iFood, que está ajudando nós aqui com nossos patrocinadores. Chegou a sair. Ô, gente, obrigada. Ah, você estava com muita vontade. Obrigada a Deus. Maravilhoso. IFood, eles são demais. O melhor delivery, chega rapidinho. Chega em qualquer lugar, gente. Vários pratos, vários itens. Todo dia, toda hora. E olha assim, e olha aqui. Se você ainda nunca pediu no iFood, esse é o seu momento, tá? Porque para o primeiro pedido... Tem uma seleção, assim, muitas opções a 99 centavos, amiga. Tem açaí, tem hamburgão, tem esfirra. Tem tudo. Escaneia o QR Code na tela. Link na descrição, baixa agora e vai pedir. Aproveitem, aproveitem. Mas eu gostei que... Ai, que susto. Puta merda. Que veio o quê? Eu vi que vi várias pessoas marcando a gente. Tipo, ai, pedi o açaí, porque as meninas... É, o açaí já é padrão aqui, né? Já. Adorei. E aí, pedi o açaí já é padrão. E aí, pedi o açaí já é padrão.